Eu ontem fui passear nas ruas da madragoa, vi uma certa varina, logo fiquei com a cabeça à toa. Olhou para mim e sorriu, olhei para ela e sorriu, subiu à rua da esperança, depois nunca mais a vi. Varina, onde é que estás? Onde é que te hei de encontrar? Vou correr a madragoa para te ver de novo a passar. Varina, quando passas, não sei dizer o que senti. Eu sei que o meu coração logo correu atrás de ti. A sua graça bonita era tal que até parecia que a própria rua da esperança há muito já nela nascia. Só eu ainda não sei onde é que eu vou encontrar. Vou correr ruas e becos e eis de com ela casar. Varina, onde é que estás? Onde é que te hei de encontrar? Vou correr a madragoa para te ver de novo a passar. Varina, quando passastes, vou-te dizer tudo o que senti. Eu sei que o meu coração logo correu atrás de ti. Varina, quando passastes, eu sei o que eu senti. Que o meu coração logo correu atrás de ti.